Atendeu? E aí, Ferreira? E aí, Titinho? Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende, eu aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Porque, gente, hoje eu vou ligar pra minha amiga Emily. Exatamente, eu acho que vocês conhecem ela, né? Ela já gravou bastante aqui no canal. E, gente, ela está com uma novidade muito grande. Ela está grávida! Exatamente, galera! Saiu esses dias aí, né? Ela revelou que está grávida, acho que faz um mês. Algo assim, cara, eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, é óbvio que eu falei, cara, eu vou ligar pra ela. Pra ela poder falar, né? Mais, explicar melhor e tudo mais pra todo mundo. Então, basicamente, esse vai ser o vídeo. Vou perguntar algumas coisas pra ela, coisas que eu estou com dúvida, eu estou com curiosidade. Provavelmente vocês também. E aí, basicamente, é isso. Fechou? Só quero pedir pra vocês deixarem o like. 100 mil joinhas é a meta. Se tiver 100 mil likes, eu vou chamar a galera toda pra gente fazer uma ligação. E aí, o pessoal perguntar e tudo mais, né? O que que eles querem saber da gravidez dela. Assim como eu fiz com a Virginia esses tempos, né? Então, deixa os 100 mil likes, tá? Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fique ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, tá? Não perde, galera. Vai estrear a série nova aí às oito horas. Não perde. Ah, porque vai ser de Natal, vai ser muito louco, vai ser muito massa. Não perdo. Fechou? Bom, vamos lá então, galera. Vamos ligar para minha amiga Emily. Vamos ver aqui se ela está de boa lá. Já vou ligar de vídeo já, que daí é melhor. Então, vamos ver se ela atende aqui. Obviamente, eu avisei ela que eu estava gravando, inclusive, atendeu. E aí, pera? E aí, Titinho? Titinho, meu Deus. Ela mandou essa, velho. Titinho, você me chamou? Óbvio. Quem são meus amigos que só falam que é Titinho ou Titinha? Quem são meus amigos que só falam, e aí, Titinho? Tinho, e aí, Titinho? Mas, calma aí, você não chamava de Titinho, agora você está com a novidade, né? O quê? Ué, qual novidade? Óbvio. Véi, agora realmente, eu já sou tio, né? Já posso ser tio. Então, você é tio agora. Então, agora de verdade. Bom, mas, me fala, velho. Não, me conta, que eu, 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 estou de cara. Tá todo mundo de cara, velho. Não é só você, não. Não, todo mundo. Não é só todo mundo. Até você está, né? Até você está de cara. É, eu acho que a minha filha, na verdade, não caiu ainda, tá, né? Não caiu, eu acho que pareço, não caiu ainda. Caraca, velho. Mas, conta aí, como que foi, velho? Você, tipo, você... Véi, eu, tipo assim, você acredita que eu só fui fazer o teste? Porque estava todo mundo falando para mim que eu estava com cara de grávida. E muito seguidor mandando que você tinha sonhado comigo grávida. Eu não tinha. Por que o vídeo do Rezé que você falou lá? Eu não tinha desconfiado em nenhum momento. Não tinha desconfiado. Aí, eu fui, eu só fiz mesmo, porque a galera estava falando muito da minha cabeça. Só para desencargo. Oi? Só para desencargo. Desencargo. Mas aí eu desencargo, então, foda-se de baixo. Meu Deus, mana. E aí, tipo, você está com quanto tempo? Eu estou com um mês já. Um mês. Um mês e uma semana. Que bom que falaram para você, né? Porque senão ia dar oito meses e você não ia estar ligada ainda que estava... Que bom. Eu estou com cinco semanas. Caraca, véi. Que doido. Um mês e uma semana. Aí, eu ainda fiz o teste que mostra, né, tipo, de quantas semanas está, né? Que mostra, tipo, mais de uma, mais de duas ou mais de três. Aí, véi, pegou e mostrou mais de três. Então, o quê? E ainda uma testa? Mais de três? Como assim? Que história é essa? Nossa, véi, que doido, cara. E você, você, assim, óbvio, né? Não sabe ainda se é menino ou se é menina, mas você... Não, inclusive, eu queria perguntar para você o que você acha que é. Vixe, Maria, véi. Ó, vou falar um negócio, hein? Eu, eu dei uma, eu... Bom, no da Virgínia eu falei e eu errei. Errou. Errei. Então, vamos ver se não se eu acerto. Vamos ver. Eu vou falar que eu acho que vai ser, vai ser moleque, vai ser menino. Bom, você sempre acha que vai ser moleque. Vai, mas e você? Você está achando que você já tem uma... Eu sou conhecida como a mãe da gravidez. Porque eu sempre, eu sempre sei o sexo de todas as crianças que vão nascer. Tipo, assim, todo mundo que está grávida, eu acerto. Sempre acerto, todo mundo. Nunca é até hoje. Ah, é? Mas o meu, véi, é o único que eu não sei mesmo. O restante você sabia todo, você tinha certeza. Mas eu sempre soube que o meu eu não iria saber, véi. Eu sempre soube disso. Entendi. Tem hora que eu me olho em espelho, me vejo com cara de mãe de menino. Tem hora que eu me vejo com cara de mãe de menina. Eu nunca sei o que está acontecendo. Entendi, entendi. Mas, assim, se você for chutar, chuta na sorte, você acha que é mais menino ou menina? Mais menina, eu acho. Menina? É... Sério? Seja porque, tipo, ganha disparado a votação da galera que é menina. Então, talvez isso me influencie, eu ainda não sei, na verdade. Entendi. E de 0 a 10, sua ficha já caiu quanto? 3. Nossa, véi. Não, e a hora que eu ouvi, falei assim, não, ela está zoando. Eu achei, eu achei. Você já jogou na trollagem, não achou? Eu achei, achei que você ia falar assim, estou zoando e tal, mas aí não saiu. A internet toda jogou na trollagem. Caraca, véi. Mas agora que você postou até o médico, né? Não tem? Aí tu dá. Até o médico falou. A minha ficha, na verdade, não tinha caído até o ônibus, porque eu fui fazer um traço um. Aí a hora que eu vi o neném dentro do meu útero, realmente eu falei, eita. Mas, e seus pais ficaram de boa, sua mãe e tal, seu pai, ficaram tranquilos? No começo foi um susto, um susto. Ah, mas é normal, né? Oi? É normal, né? Tipo, no início é um susto. É, foi um choque no começo. Só que, depois, a minha mãe, tipo, está super mais animada que eu já. Não, ela, pelo amor de Deus, ela só fala de enxoval, disso, e fica mandando coisa. Aí a mamãe está mais ansiosa que eu. Foi, tipo, no começo ela voltou no esculachar com o assunto. Ficou, ficou chocada. Agora ela está, tipo assim, meu Deus, parece que o filho é dela. Ah, mas legal, né? Que melhor, então, que eles estão, tipo, apoiando de boa, tranquilos e tal. Sim, sim. Nossa, muito legal, meu. Meu, eu, eu, assim, eu só, também, velho, eu vou pegar e vou falar assim, nossa senhora, a ficha vai começar a cair, eu vou falar assim, a hora que começar a ficar com barriga, eu vou falar assim, nossa. A DR da fertilidade. Minha vez, a próxima. Nossa, não, mas é sério, galera, porque comentaram isso demais, velho. Comentaram demais, demais, demais. Não, porque a gente tem que dar isso, tipo, duas, a DR já. É, em sequência, né? A próxima ou não. Não, Laís, cara, ou é, não sei. Mas, vamos ver. Mas, porque está demais, cara. É, nossa, e você já, você não tem, você nunca teve um nome assim que você pensou em, ah, vai ser esse ou vai ser aquele, tipo, se for menino ou se for menina, você nunca teve um nome ou já teve? Menina já é decidido. Ah, é? É, menino ainda não é decidido, mas eu tenho vontade, se for menino, de colocar Miguel, mas eu ainda não tenho uma certeza, e menina vai ser Sofia, de qualquer jeito. Sofia, Sofia é certeza. Sofia é certeza. Ah, legal. Sofia Garcia. Sofia. É, muito bom. Bom, mas, enfim, gente, é isso, tá? Eu vou... Agora a gente vai ser meu bem e meu neve pra Londrina pra você conhecer. Não, mas total, total, inclusive você tem que vir antes pra gente poder pegar... Pra gente não fazer um vídeo, né? Não, a gente tem que dar os presentes, a gente vai fazer surpresas, é fato, é fato. Tá, então, ó, eu tô chegando em Londrina, mas eu não sei, né, como é que vai estar. Pô, chega o dia 23, mas vai estar muito em cima. Mas em janeiro eu também vou estar. Enfim, a gente vai, a gente vai, vai dar presente, a gente vai fazer surpresas, a gente vai, vai testar os, vamos ver se a gente acerta o gênero do bebê. Vamos ver, vamos ver. Pera, eu vou fazer um monte de vídeo, dá pra fazer uma... Ih, um monte. Sei lá, dá pra fazer um monte de coisa. Dá, dá, dá pra gente fazer. E quando, e depois, se vier o menininho, o menininho, vai descer o tobogã do tio Rezende. Meu Deus, bom, mas enfim, gente, ó, manda um beijo pra galera, manda um beijo pra galera, Emily. Ó, fala aqui, ó, calma aí, aqui, manda um beijo pro pessoal aqui. Gente, um beijo pra vocês, viu, em breve eu tô em Londrina pra gravar alguns vídeos. Isso aí. Olha só aí. E é nóis, se cuida. Você falou que você já tá... Não, não, velho, você não tá entendendo como que eu tô? Não, você tá, você deve tá. Eu tô tecendo uma velha chata. Eu sabia que quando eu ficava de gravidão ia ser insuportável, eu tô uma velha muito chata. Você falou que você já tá com náusea, né, já tá, tipo... Só, porque nas primeiras semanas, né, eu tô de 100 semanas já, então tô passando muito mal. Mas melhoras pra você, se cuida aí, e é nóis. É nóis. Tá, em breve a gente se vê aí. Qualquer coisa dá um toque, viu? Beijo, é nóis. Beijo. Tchau, tio tio. Tchau. Ai, caraca, tchau. Tchau. Ai, tio é tenso, né, velho? Ô, na moral, hein, tio. Bom, galera, é isso, né, o objetivo realmente era, meu, conversar com ela. E eu não tinha falado com ela ainda, tipo, né, de vídeo depois que ela revelou, depois que ela falou pro pessoal. A gente só tinha conversado por mensagem e tudo mais. Mas, de qualquer forma, meu, é como eu sempre falo, tipo, criança, né, bebê, filho, é uma benção, então, assim, de qualquer forma, se foi ou não foi, cara, isso eu acho que é... não vem no momento, não vem agora, né, de pensamento e tal. Eu acho que ela tá feliz, isso é o importante, né, a família dela, como ela falou, tá feliz, a família do namorado dela tá feliz. E é isso, eu acho que é o mais importante. Meu, eu espero que vocês tenham curtido, arregaça de like nesse vídeo, 100 mil joinhas, se inscreve no canal pra vocês não perderem nada, e coloca nos comentários perguntas, porque da próxima vez que eu gravo com ela, eu vou pegar perguntas de vocês. Fechou? Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo, lembra de seguir a gente aqui, e é nóis. Beijo pra vocês. Valeu, falou aí, tchau! Tchau! Tchau!